Olá, sou a professora Carlinha, professora de História de Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade a um assunto sobre Grécia Antiga. Vamos falar especificamente sobre as mulheres em Atenas e Esparta. Atenas e Esparta foram as duas principais cidades da Grécia Antiga, com costumes bem diferentes. Atenas vai ser criada na região chamada Ática, e vai ser muito conhecida por conta da difusão do seu conhecimento, principalmente da filosofia, das ciências, e também sobre as suas conversas sobre política. Além de ter ficado conhecida por desenvolver sistemas políticos como a democracia, a monarquia, o sistema oligárquico. Já a Esparta vai se desenvolver na região do Peloponeso, e vai ficar conhecida principalmente por ser uma cidade militar, em que os homens são criados desde a primeira infância, pensando na guerra, e sempre para estarem prontos para batalhas novas. Então nós vamos ter duas sociedades bem diferentes dentro da Grécia. Uma voltada mais para a parte intelectual, e outra voltada mais para a questão física. Elas também vão se diferenciar muito com relação às suas regras para as mulheres. E é isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Com relação a Atenas, apesar de ser uma cidade muito conhecida pelo seu conhecimento, por ser a criadora da democracia, Atenas era muito conservadora com relação ao modo de tratar as suas mulheres. As mulheres atenienses eram dependentes de homens responsáveis por elas. Se fosse o pai, enquanto era mulher solteira, fosse o marido depois de casada. Então elas não podiam ter bens materiais, não podiam ter propriedades privadas, ter seu próprio dinheiro. Essas mulheres geralmente, elas eram separadas dos irmãos homens, ainda na infância, só poderiam ser visitadas. Ou por parentes muito próximos, ou por mulheres, ficando em locais das casas reservadas apenas para elas, certo? É muito diferente dos homens, né? Inclusive as mulheres não eram consideradas cidadões atenienses. Apenas homens, nascidos em Atenas, eram considerados cidadões. Então elas não tinham participação política, certo? Os homens atenienses, eles poderiam ter várias amantes, né? Tanto do sexo feminino, quanto do sexo masculino. Porém, mulheres que fossem descobertas com amantes, elas eram, inclusive poderiam ser mortas pelo seu marido. Legalmente os homens eram amparados, segundo a lei, se quisessem punir suas mulheres com a morte, né? Isso poderia ser feito, inclusive, em praça pública. Então aí a gente percebe que há uma distinção bem grande, né? Com relação à sociedade democrática, à sociedade que preza o conhecimento, à discussão da política. Em contrapartida, em modo que a sociedade vai tratar suas mulheres, né? Se difere muito do discurso que se tinha, certo? Já com relação às mulheres espartanas, nós vamos ter costumes bem diferentes, né? Em modo que essas mulheres serem tratadas bem diferentes. Apesar de ser uma sociedade que preza, basicamente, a questão física, já que era uma sociedade militarizada, as mulheres espartanas vão ser muito bem tratadas, porque elas são as mães, né? Dos herdeiros, dos futuros guerreiros de Esparta. Então, desde a primeira infância, elas frequentam a escola, né? Coisas que as atenienses não podem. A partir dos sete anos, e elas entram num treinamento físico, assim como os homens. As espartanas, elas eram tão atléticas quanto os homens. Afinal de contas, elas tinham que ser saudáveis para ter filhos saudáveis, né? Elas possuíam independência financeira, podendo ter propriedades privadas. Em muitos casos, elas eram responsáveis por administrar, né? Comércio, oficinas de artesanato, certo? Já que os homens estavam totalmente voltados para a guerra, né? E para questões militares. Então, por exemplo, uma mulher espartana, ela tinha o direito de se divorciar, diferentemente de Atenas, né? E quando ela se divorciava, ela não perdia o direito dos filhos, nem direito às propriedades que elas tinham, certo? Com relação ao treinamento delas, elas tinham uma aprendizagem sobre a cultura espartana, né? E depois elas também tinham a questão do treinamento físico. Arquiflete, dardos, salto, corrida, natação, né? E após passarem por esse treinamento, né? Elas vão focar ali, principalmente, na tarefa materna. Porém, essas mulheres eram muito bem tratadas, né? Outra coisa interessante é que elas vão casar um pouco mais velhas do que a maioria das mulheres gregas, né? Entre 18 e 20 anos apenas. O que era bem tarde, por período da antiguidade, onde as mulheres casavam no início da adolescência, certo? Então, a partir daí, nós podemos perceber que há uma grande diferença entre atenienses e espartanos, com relação à forma que essas mulheres eram tratadas. Já que as espartanas tinham muito mais liberdade, né? E direitos do que as atenienses, que basicamente estavam sobre a totela de homens responsáveis por ela o tempo todo, né? Então, por hoje nós ficamos por aqui. No próximo vídeo, nós vamos continuar de falarmos um pouco mais sobre a Grécia Antiga.